O Grêmio vence o Inter no Estádio Olímpico, num jogo tão tumultuado que teve até pedido de prisão em flagrante em pleno gramado. O Internacional começou atacando, mas foi o Grêmio quem abriu o placar nesta cobrança de falta de Jandil, 1 a 0. Logo depois, o zagueiro Célio Silva do Inter dá um peitaço no juiz Olito Preussler e é expulso de campo. No intervalo, Antônio Lopes, técnico do Inter, é expulso e quer prender em flagrante o árbitro reserva Antônio Rolfes. Eu estou junto com ele, porque ele está em estado de flagrança, não, ele está em estado de flagrança, eu estou machucado. Mas ele está preso, o senhor tem que dar uma de prisão a ele, porque ele está preso, porque ele me machucou. Ele me agrediu, porra, eu estou machucado aqui, ele tem que ir para a delegacia. No segundo tempo, o Elson segura Caio pela camisa e é também expulso de campo. Nova confusão, os jogadores do Inter vão para cima do juiz e dos auxiliares. Depois o Grêmio ainda marca outro gol, novamente de falta, desta vez com Lira. 2 a 0, placar final de um jogo de confusão dentro e fora de campo.